O secretário municipal de esportes de Francisco Beltrão também era empresário e vice-presidente da Federação Paranaense de Futsal. Neocir Nezi, que era bastante conhecido no município como Cipó, tinha 63 anos e estava internado há vários dias, lutando contra a Covid-19. A morte foi confirmada na madrugada do domingo. Cipó foi um dos maiores incentivadores do futsal no estado. Através de uma nota, o presidente da Federação Paranaense de Futebol de Salão lamentou a morte e decretou luta oficial de três dias. O prefeito de Francisco Beltrão Kleber Fontana usou a rede social para lamentar a morte do secretário durante o final de semana. O prefeito em exercício, Antônio Pedron, também lamentou a morte e decretou luta oficial no município por três dias.